. 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 Em Loved, você controla um protagonista gordinho, parece um porquinho, olha só a gracinha. E você decide se você vai obedecer uma voz que está no seu ambiente, na sua cabeça, ou não. Quando ela te dá ordens muito incomuns e te contesta todo minuto, já te provocando logo no começo do jogo, perguntando, ah, você é um garoto ou uma garota? Ah, eu sou um garoto. Ele fala, não, você é uma garota. Tenta impor uma personalidade extremamente controladora e direta, te mandando e desmandando fazer coisas inicialmente sem saber porquê. O Loved, assim como vários jogos do canal, vários jogos que eu adoro trazer aqui, ele tem aquela linha muito curta entre o jogo e a arte. E realmente ela é uma expressão artística do seu criador. E ao longo do jogo, você decide entre ignorar ou não ignorar essa voz rude que fica na sua cabeça, te mandando fazer coisas aparentemente sem sentido. E é com base nessas decisões que o design do jogo se forma. Ou ele pode se tornar algo completamente subjetivo, baseado em quadrados coloridos, em que as coisas perdem as formas, caso você escolha desobedecer essa voz. Ou os gráficos ficam cada vez mais detalhados, com pixels menores, se você seguir essa voz, mas porém tudo continua preto e branco e opaco. E é um jogo que vale a pena ser jogado duas vezes, para você saber exatamente os dois finais e o que acontece. Eu não vou dar spoiler, não é nada incrível, mas ainda assim é algo muito subjetivo. Ele não vai te dar respostas, mas ele vai te dar boas perguntas para você refletir. Coisa que uma boa obra de arte sempre faz. Lovett foi desenvolvido por um cara chamado Alexander. É um francês que tem vários trabalhos no currículo dele, não só de games, mas como de arte em geral. Ele realmente é um artista, e eu não só recomendo jogar em um jogo, como darei uma pesquisadinha sobre. Ele tem outros jogos muito bonitos, muito artísticos. E a arte dele em si é extremamente mutante, sabe? Ele tem vários traços, ele mexe um pouco com 3D também. E ele tem inspirações artísticas muito bonitas, intervenções artísticas urbanas. Então realmente vale a pena você pesquisar um pouquinho sobre, se você gostou da ideia do Lovett. E Lovett, obviamente, é gratuito e é um jogo de navegador. Então não perca o seu tempo, clique aí e vá jogar, se você ainda não jogou esse vídeo. Na verdade, se você não jogou, você nem devia estar vendo ele aqui. Devia ter jogado antes de ver o vídeo. Então é isso aí, obrigado. E você tem que jogar Lovett. Lovett. E aí Legenda Adriana Zanotto